João, deve a bebida selvagem, mas sabemos que não corre nenhum tipo de risco contigo por perto porque tu és vegetariano e eu sou carnívoro. Muito bem, aceito. Há uma coisa que as pessoas fazem contigo que se calhar te deve irritar, mas que tu és muito bem educado e disfarças. E que se calhar eu também já fiz aqui. Usa palpões. Isso eu não faria. A palpões ouro, João. Não, desculpa. Não, é serem desplicentes ou paternalistas na abordagem que fazem destas matérias contigo. Isso não te irrita. Eu não estou aqui para converter ninguém. Eu não tenho esse papel. Às vezes parece que eu sou o messias. Não, tu és o profeta. Tu és o profeta. Mas não, não é isso. Eu faço as coisas um bocadinho para mim. E há coisas que eu acho que a minha vida poderá ser um exemplo. E há outras que nem tanto. A vida da apresentadora é uma vida de alto e baixo, mas às vezes está muito bem, às vezes está muito mal, etc. Então, eu arranjei uma pequena receita que é para estar sempre bem e não stressar com a vida apresentadora, que é estar bem sozinha e em silêncio. Ainda não sou, não estou convertida, mas tenho ouvido com muita atenção. E queria-te pedir um grande favor. Sim. No dia da inauguração do teu restaurante vegetariano, faz um novo copo de cabelo. É melhor. Está bem? Não pode ser. É assim, eu também não vi bem, mas está assim tão grave. É assim tão grave. Está assim tão grave. Júlia, de bem com a vida. Faça já o download gratuito na App Store e Play Store.